Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Um tiroteio entre facções rivais deixou dois mortos e cinco pessoas feridas na comunidade do Jorge Turco, CV, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira, 13. Bondi saiu da comunidade do Para Pedro e Pedreira, TCP, que ficam próximos à comunidade do Jorge Turco. Os feridos seriam moradores que tentaram se abrigar no momento do confronto, mas foram atingidos. Dois moradores estavam voltando do trabalho quando foram baleados. Uma das baleadas é uma moça que está grávida e acabou perdendo muito sangue. Outra jovem baleada estaria com risco de amputar a perna. O ataque foi comandado pelo traficante Wellington do Nascimento Ribeiro, conhecido como W.L., chefe do tráfico do Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte. O conflito faz parte de uma disputa pelo domínio do tráfico na região. Segundo a polícia, os mortos são traficantes. Um deles foi identificado como Thierry Siqueira Tavares. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.